O que é que está acontecendo? Se ficar com essa imagem eu vim em fora Eu vim em fora Fala uma brincadeira Tiramos o Brasil, seu senhor Faz a cara, faz a cara Hum, moiola, viu? A voz Fui bem, fui bem Fala Fala pra Brasil É É É Eu vou do Brasil, vou brigar você Isso aqui, ele tá zoando Ele nem é português, ele é brasileiro É brasileiro É paulista Ô carioca Ô carioca, fala E onde? Brasil No Brasil Eu tô lá do Brasil, português, de português Não, eu tô no Brasil Tô com o Spring Break Agora a festa começa Perdeu o peitinho Tinha peitinho Perdeu 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 Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei E aí O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho, e ative o sininho, e ative o sininho.